Adrien Lagraste, você tem sido um portador exemplar do Miraculous, do Gato Preto. Você sempre usou o poder da destruição para um bem maior. Eu queria poder dizer o mesmo de mim. A missão que você estava realizando tão bem se tornou um fardo muito pesado e te fez mal. Sua missão está terminada. Mas o monarque... Vou achar outro portador. Você não precisa mais esconder nada de quem você ama. Finalmente vai ser...